Polícia Federal indicia o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Paulo Bernardo, na Operação Custo Brasil. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa e é indiciado também pelo crime de corrupção passiva, por suposto desvio de 100 milhões de reais de empréstimos consignados quando era o chefe do Ministério do Planejamento entre 2010 e 2015. Agora o Ministério Público Federal vai analisar o inquérito para decidir se denuncia Paulo Bernardo e outros envolvidos na Operação Custo Brasil, entre eles o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. A defesa de Bernardo divulgou uma nota em que reitera que o ex-ministro é inocente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A notícia hoje de que a Polícia Federal indiciou o ex-ministro do Planejamento de Lula e de Comunicações de Dilma, Paulo Bernardo, me leva a comentar dois aspectos. O primeiro, o caráter extremamente hediondo desse tipo de corrupção de que ele é acusado. Afinal de contas, ele está sendo acusado de ter pegado 7 milhões de uma propina de 100 do PT, tomada pinga-pinga nos pedidos de crédito consignado dos funcionários na folha do pagamento. A segunda coisa é que ele foi preso por decisão da Justiça. E o seu amigo, o seu antigo companheiro de partido, o ex-advogado do PT, Dias Toffoli, ministro do Supremo, sem antes ter informação nenhuma do Ministério Público, sem antes o caso ter passado por nenhuma outra instância, nem pela segunda, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, resolveu soltá-lo. Agora ele está solto, mas está indiciado. E além do mais, esse caso envolve uma questão séria do foro qualificado. Será que pelo fato de dormir no mesmo quarto da senadora Gleisi Hoffmann, que tem foro privilegiado, ele também tem? Duvido, mas temos que esperar para saber. Eu volto aqui quinta-feira, tá? Direto ao assunto. Até...